O Yoga vem conquistando cada vez mais adeptos em todo o mundo. Através de exercícios de relaxamento, controle respiratório e mental, a prática contribui para uma melhor circulação sanguínea e limpática, oxigenando e vitalizando os órgãos internos, gerando assim uma pele mais bonita e um corpo mais flexível e saudável. Com tantos benefícios, o Yoga passa a ser um grande aliado para quem busca uma melhor aparência física, saúde e bem-estar. Pratique no bairro do Alto, logo atrás da Casa de Cultura. Telefone 2642-2907.